Aí camarada, como ficou a cama Coloquei a lâmpada interna aqui, ó, na coluna Aí aqui, eu coloquei os comandos Aí, ó, a coluna aqui tá acesa, tá vendo? Clareia tudo dentro do carro aqui Ó, os comandos, como é que ficou Chave geral, chave do som e as chaves das lâmpadas Ó, essa daqui é lá de trás Isso aí Depois eu vou ligar o ventilador É isso aí, camarada Devagarzinho, a gente chega lá E aí E aí E aí E aí